E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo de Fortnite, já atualizamos Vamos ver aqui, primeiro eu vou mostrar o lobby, as coisas aqui Lobby, normal, só mudou algumas coisinhas Aqui vestiário, normal, a loja só tem obter passe de batalha Carreira, aqui V-Bug Desafios do mapa, que eu não vou mostrar agora porque eu vou descobrir o mapa Aqui tem desafios de estilo, tem o Aquaman de dois estilos Daí tem outros, murais aqui que eu não vi Acompanho, progresso, ah tá, entendi Daí aqui, agora vamos lá Aqui tem o guarda-chuva que você pode personalizar ele, é como se fosse a maia, só que é o paraquedas Aqui tem um passe de batalha que é o que a gente vai fazer Vamos ver aqui, eita, tá bugando Tá bugando gente Deixa eu obter logo Pronto, pegamos parte de batalha, desbloqueamos ele Aqui é a oceano, que é legalzinho E o ancestral, que também é legal Já equipei a oceano Daí agora eu vou, a gente vai, eu vou ir subindo de nível galera Pra eu poder, eu poder Ah, pra eu poder ir ganhando essas recompensas aqui Então vamos entrar em um solo aqui E ver o que que tem Pera, deixa eu só ver uma coisa Ah, na arena a gente fica com 0 pontos Então vamos jogar uma arena Vou descer Nossa galera, muito da hora, muito da hora, muito da hora Eu acho que a toca do gato é bem aqui Só que eu não vou ir lá agora É esse, provavelmente é arbustos de tubarões Por favor, fala que sim Fala que sim Fala que sim, fala que sim Que arma mais que voltou galera? Queria saber Qual arma que voltou Pitiro que voltou a diga Não é possível Ah não, é pistola A fortilha galera Novo lugar aí Pra quem queria saber A fortilha Já vamos ser maluco aqui Ah, a sensibilidade tá errada galera Deixa eu arrumar ali Deixa eu só me esconder aqui Eu não conheço esse lugar Sério, eu não joguei nessa temporada Ainda né Ah mano, mentira Que voltou essa arma cara Não, eu acho que nunca teve ela Não lembro dela Pera aí galera Vou até arrumar logo rápido 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2,5 2, 5 2, 5 Apliquei Eita Vou matar um Ah velho Foi mal aí galera Eu tomei um susto pro cara Velho Beleza Descobrimos um lugar aqui Vamos quitar É, tem que tá Na